E aí pessoal Que leitura é essa? Nossa, que velocidade rápida, né pessoal? É mais rápida que eu já vi na vida É mais lenta Tem mais lenta Tripulante Dois tripulantes Nós dois Para fazer o bug Que bug? Da eléctrica É um bug que eu e o Eu inventamos É assim, a gente vai te ensinar Se você estiver jogando com um amigo Ou alguém que você conhece, faz esse bug aqui A gente se esconde aqui Aí na hora que um matar, a gente vai ver quem matou Primeiro eu vou fazer a minha testa Eu também Nossa, o bichinho do jogo Esse treco aqui é mais rápido Na hora que você vai fazer a transportagem do papel É mais rápido do que você andando Você saiu do jogo Foi lá pessoal Alguma coisa aconteceu Aqui embaixo Calma Mas eu estou sentindo a cabeça Oi pessoal E aí rapaziada A gente já não falou oi? Ah é, eu esqueci que a gente tinha pausado o vídeo É A minha conexão caiu naquela outra partida Mas eu vou ter E também E também vai dar a chamada Ai Meu pé Ô sapato Pisou em quem? Um sapato? Sim Você é chapado de chulé? Sim É Eu sou Tripulante Eu nunca mais sei o meu poste Tchau Desde a primeira partida Vamos fazer o bug da elétrica Calma Só deixa eu fazer esse scan Esse teste Eu não tenho Eu tenho Coisa chata Eu não gosto desse pessoal Descapitando o botão O que que ele quer? Ninguém comigo Obrigada Obrigada Por que? Qual foi? Qual foi? Eu vi É um marrom Por que? Também não sei Vou botar no vermelho Eu também Gente amanhã Eu acho que vai sair Vídeo novo amanhã Acho que Acho que É partir das 15 Eu acho que sai Não Acho que vai sair Mais cedo Também não sei É Eu acho que vai sair Depois das 7 Tá amanhã O vermelho que saiu Morreu O vermelho tá fora Vermelho é o que? Não É uma alva Mas não É o botão É chato Eu não vou Fazer aqui o bug Tem que perder a ventilação Que aí na hora que o cara Matar um de nós Ele entra Tchau É difícil Amanhã a gente acha Que vai fazer Fica aqui Amanhã a gente acha Que vai fazer Um vídeo de Minecraft Hum Eu sei que tava gravando Tio Então deixa É deixa A gente só tava Cabeçando conhecimento Será que o impostor Quem fechou a gente aqui Sei lá Tio Eu tenho quietinho aqui Tá um pouquinho Tá de longe Eu também Tchau Vamos na elétrica Eu tenho 3 pés E 3 pés Eu também Ah essa é legal Do fogueirinho Prontinho Tô precisando ir na segurança Tô precisando ir na... Ah uma task aqui Essa é a mais legal Que eu acho É Bem legal Que corvo você era? Vermelho né Vermelho né Não Verde claro É ele e o preto Porque o preto só se fala Porque Minha tela tá quebrada É eu sei Porque você morreu Quando você morre Minha tela fica quebrada Do troço E aí você não consegue Voltar Só hackers consegue Bom Todo mundo não acreditou em mim Só uma raça não Mas ele não votou em mim E você? Eu sei Ele era um impostor Tem mais Me ajuda a procurar os outros Deixa que eu votar isso De quem eu voto Os pretos Tá muito suspeito Vamos ver se ele matar a Ana Oxigênio Eu acho que eu resolvo Eu sou um fantasma Um fantasma não pode resolver Porque eu não preciso Jogê Não é Esse é o tamor Ah teste do cartão Olha o marrom O marrom também É o fantasma Vamos ver se é esse O que é esse Parece que é o preto Mas também tô achando Não Benício É o nome que a gente dá Pra algum sanduíche Quando a gente come É A gente também quis Que ele liga É o rosa É o rosa A gente tá gravando um vídeo É o que a gente falou Pro nosso hambúrguer A gente tá falando com o hambúrguer Peraí Peraí É, a gente recebeu uma ligação de um fã louco. Gente, o vídeo tá quase... É o rosa, mas ninguém acredita em mim. Aê, todo mundo acreditou em mim, eu sou super maneiro. É, baby. Tchau, pessoal! Tchau!